O presidente Jair Bolsonaro, um grupo de ministros e empresários foram hoje ao Supremo Tribunal Federal para falar com o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, sobre a economia do país e a importância de flexibilizar a abertura do comércio em meio às restrições das atividades e ao isolamento social causados pela pandemia do novo coronavírus. O nosso comentarista Alexandre Garcia analisou esse encontro. Dá uma olhada. Foram com o presidente da República, o ministro da Defesa, que tinha ido lá para a audiência seguinte, os ministros do Gabinete Civil e da Secretaria de Governo. Todos os generais, quatro estrelas, mostrando que podem ir para lá sem precisar de estarem sob vara, como ameaçou, de certa forma, o ministro Celso de Mello. E, com isso, recebeu uma nota bem crítica do clube militar por causa disso. Mas isso é outro assunto. Estavam lá no Palácio do Planalto, industriais, representando 30 milhões de empregos diretos e indiretos, representando 65% das exportações de manufaturados, chamando a atenção do governo para o fato de que a indústria está na UTI e tem que ter condições de se recuperar, porque, se continuar assim, não terá. A indústria que ainda trabalha está trabalhando com segurança sanitária, com máscaras, etc., que poderia ser retomada. O presidente convidou todos, ligou para o ministro Toffoli, o presidente supremo, combinou o encontro e lá foram explicar tudo isso para o chefe de outro poder. O presidente da República mostrou que o assunto é tão grave que precisa da ativação dos três poderes em torno disso. É o medo de uma convulsão social, medo de saques, porque o desemprego fica muito grande e, quanto mais demorar, mais difícil será a retomada. Que há uma tragédia, que são as mortes, essa é a primeira onda, mas poderá haver essa outra tragédia, que é uma segunda onda, as consequências da paralisação da economia. O presidente supremo disse que, sim, que tem que haver uma retomada coordenada, planejada e coordenada pelo Poder Executivo Central, mas que governadores e prefeitos têm a sua autonomia para agir, inclusive no controle da locomoção entre municípios e entre estados. Enfim, ficou a mensagem, no dia de hoje, de que é necessária uma retomada antes que seja tarde. De Brasília, Alexandre Garcia.